Para que você possa refletir a respeito dessa ideia, usando a sua mente. Eu não sei se você faz uso da sua mente da melhor maneira possível. E aí nós partimos de um princípio, nós estamos falando então de consciência. Ter consciência daquilo que nós não sabemos. E o princípio central de tudo isso é que ter consciência daquilo que nós não sabemos é parte da ideia central de que todos os nossos conhecimentos, de alguma maneira ou de outra, eles são oriundos do seguinte princípio. Quando nós trabalhamos e pensamos em uma experiência, seja uma experiência agradável, o que aconteceu no passado, uma experiência que tenha algum tipo de relação com a maneira com que nós interagimos, com a maneira com que nós modificamos a nossa percepção com relação às coisas, faz com que, muitas vezes, aquilo que nós observamos aconteça, de tal maneira que as sensações, sejam elas, às vezes, percebidas de forma direta ou indireta, não fiquem muito claras para nós. O que acontece, principalmente, é que existe um filtro. E esse filtro faz com que nós eliminamos aí muitas das condições que vão permitir, de alguma maneira, que nós interpretemos a experiência da melhor maneira possível. Então, o exercício aqui seria da seguinte maneira. Que você pensasse agora em algo desagradável. Se você pensar em algo desagradável, que te faça sentir mal, o exercício inicial aqui é, basicamente, que você escolha isso. Quando você fizer isso, você pode escurecer um pouquinho a imagem, e você vai escurecendo essa imagem mais e mais, e aí você pode ir diminuindo a luminosidade, de tal maneira que você já tem essa imagem, ou esse algo desagradável não te incomodando. Para que isso aconteça, é um exercício muito complexo, porque, muitas vezes, nós estamos associados às situações. E, quando nós estamos associados às situações, nós temos uma conexão emocional com essas situações. E essa conexão emocional faz, muitas vezes, que nós tenhamos uma dificuldade de criar esse tipo de pensamento, principalmente aqui, do que nós estamos falando da imaginação. Se no exercício inicial, nós podemos pensar numa experiência agradável, que aconteceu no passado, e a partir desse pensamento de algo agradável, nós podemos modificar alguns princípios. E esses princípios, nós temos até um nome técnico para determinar isso, mas o mais importante é que nós podemos considerar alguns, eu vou chamar de atributos. Esses atributos podem ser, por exemplo, a luminosidade da imagem, que nós resgatamos dessa experiência, observar, por exemplo, essa experiência acontecendo, de tal maneira que a gente comece a perceber as nossas sensações. E aí, quanto mais claro, quanto mais vívido, quanto mais presente, quanto mais dentro da experiência, a experiência mais próxima daquela sensação. E aquela sensação, ela cresce, ela fica, obviamente, de alguma maneira, ela gera uma modificação na nossa estrutura. Essa modificação na nossa estrutura pode ser, muitas vezes, associada à maneira com que o nosso pensamento está permitindo que a nossa, eu vou chamar isso de mente, conduza essa interpretação da melhor maneira possível. Quando nós estamos falando disso, um dos elementos centrais aqui é justamente o fato de que quando nós podemos controlar a imagem, basicamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte, todos esses atributos, se eu consigo fazer controle dele, por exemplo, por que eu não poderia controlar a luminosidade das minhas lembranças, dos meus pensamentos desagradáveis? Se eles são muito vívidos, muito claros, por que eu não poderia, de repente, afastá-los, ou diminuí-los, ou escurecê-los? Se é um pensamento muito bom, por que eu não poderia, de repente, deixá-lo mais claro? Se é um pensamento muito bom, por que eu não poderia crescê-lo? Por que eu não poderia, de repente, imaginar-me entrando nessa experiência? A ideia de usar a nossa mente passa, principalmente, pelo fato de que nós podemos controlar essas experiências. Nós chamamos isso de submodalidades. Essa é a resposta para a pergunta, por exemplo, quem vai comandar a sua mente? Quem vai comandar a sua mente? Submodalidade, então, sendo o nome do jogo, é aquilo que vai dar a resposta a essa pergunta. Basicamente, quando nós estamos falando de submodalidades, o exercício principal por trás disso aqui é que você pode associar emoções ou dissociar emoções. Um exemplo é, nós podemos buscar, por exemplo, na música do circo ou algo que seja engraçado, ou algo que seja vitoresco. E, a partir daí, nós fazemos o exercício de, como, por exemplo, assistir um filme e, a partir daí, resgatar a experiência que nós estamos tendo e que é a experiência que está por trás de tudo o que está acontecendo. Então, uma das maneiras de fazer isso, de fazer essa modificação, de fazer essa alteração, é justamente fazendo o exercício de você, por exemplo, imaginando, assistindo a um filme e colocar, de repente, nesse filme um elemento adicional que não estava no filme. Então, deixa eu dar um exemplo. A música de circo, aquela música engraçada, você pode utilizar ela, por exemplo, num filme, e esse filme, na verdade, não é um filme qualquer, senão é um filme da tua experiência. Você resgata o filme da tua experiência e, a partir daí, o que você vai fazer é, resgatando o filme da tua experiência, imaginá-lo de trás para frente. Então, quando você assiste esse filme de forma imaginária, você resgata essa informação e assiste ele de trás para frente, basta você, então, agregar aqui um elemento de conexão emocional muito forte ou de dissociação muito forte. E aí, para isso, você traz, então, o que nós chamamos de esses elementos muitas vezes engraçados, como, por exemplo, a música do filme, a música de circo, enquanto você assiste o filme. E ao fazer isso, o que está acontecendo? Você está criando a possibilidade de usar melhor as suas capacidades, que nós chamamos de capacidades mentais. Essas capacidades, por exemplo, essas mudanças, por conta dessas capacidades que você tem de trabalhar o teu pensamento, trabalhar a maneira com que você utiliza a sua mente, faz toda a diferença. Essas mudanças acontecem em instantes. Essas mudanças acontecem de forma muito rápida. O que é principal, e aí um dos elementos da ferramenta que faz bastante uso dessa ideia de usando a sua mente, de você modificar os padrões mentais, é justamente a programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística te permite fazer o uso de certas técnicas e a partir daí você controla certas situações, certos pensamentos, certos padrões, certos modelos, utilizando certas técnicas para facilitar justamente essa ideia. Então, por exemplo, dor e prazer são as forças que definem o mundo. Dor e prazer são literalmente as forças que definem o mundo. Nesse sentido, ou nós deixamos essas forças nos controlarem, ou nós as entendemos e as controlamos. Ou seja, ou nós deixamos que as forças, dor e prazer nos controlam, ou nós as controlamos. Então, se eu não controlo essas duas coisas, basicamente o que vai acontecer é que eu não tenho literalmente um controle mental por sobre a maneira com que eu vou reagir com relação à dor ou com relação ao prazer. E de regra, diz-se que as pessoas buscam ou evitar a dor ou encontrar o prazer. Então, nessa dualidade entre encontrar o prazer e evitar a dor, nós temos aí um elemento que é justamente a crença. Quando nós falamos de crença, a força da crença, quando nós mudamos as nossas crenças, nós, de alguma maneira, geramos resultados que são resultados extremamente impactantes. E esses resultados são frutos da maneira com que nós utilizamos o nosso padrão, o nosso modelo mental. Quando nós mudamos as nossas crenças, nós literalmente podemos modificar todo o resto da nossa vida. Ou seja, quando nós temos algumas crenças limitantes, nós removemos essas crenças, nós alteramos o curso da nossa vida, literalmente. Então, as mudanças, elas acontecem de forma instantânea, de forma imediata. Essas mudanças, elas respondem às nossas decisões. As nossas decisões são respostas a algumas perguntas. E essas perguntas, basicamente, têm a ver com como o progresso acontece, como eu determino a maneira com que eu vou enfrentar certas situações na vida. Então, vou dar um exemplo de crença. Por conta de algumas maneiras com que nós interagimos com certas situações, certas coisas, nós estabelecemos e ampliamos certas crenças. Então, por exemplo, com relação ao dinheiro, eu posso, de repente, encontrar, e talvez você já deva ter escutado isso, aquela frase que diz o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. O fato de que quando você alimenta e retroalimenta esse padrão de pensamento que você está, na verdade, fazendo, é o seguinte, eu tenho dor e tenho prazer, que são duas coisas que controlam e governam o mundo, literalmente. Da mesma forma, se a minha mente está diretamente linkada, conectada com uma crença, basicamente, que é uma crença, eu diria, limitante, ou seja, se o dinheiro é sujo, se o dinheiro não traz felicidade, eu me dissocio do dinheiro de tal maneira que eu trato de me afastar do dinheiro para não estar sujo, se estar limpo é um valor pra mim, de ter felicidade, se felicidade é o que eu estou buscando e, nesse sentido, então, esse conjunto de crenças me limita mover adiante, esse conjunto de crenças me limita ter certos tipos de comportamento, certos tipos de padrões de pensamento, que, obviamente, vai fazer com que eu consiga ter melhores resultados e isso, de alguma maneira, é usar a nossa mente para poder passar a saber aquilo que eu não sei, ou seja, como as minhas crenças estão afetando a maneira com que a minha vida está acontecendo. Então, não necessariamente é pensar de maneira diferente, mas é entender primeiro aquilo que eu não sei e, a partir daí, eu começo, então, a identificar quais são os pensamentos que estão contribuindo para aquele comportamento, aquela situação, aquela condição. Então, um exemplo aqui que nós podemos trabalhar é justamente a ideia de que, quando nós estamos falando, por exemplo, em modificar os nossos padrões de pensamento, nós estamos, literalmente, falando em quais são as perguntas que eu farei a mim mesmo para entender aquilo que eu não sei e quais são as perguntas que vão me permitir questionar essas limitações e essas crenças. Então, quando eu faço perguntas de qualidade, eu obtenho respostas de qualidade. Ao obter respostas de qualidade, basicamente, o que eu estou tendo aqui é a possibilidade de trabalhar essas respostas de tal maneira que eu consiga alcançar os meus objetivos, ou seja, mudanças. Então, eu uso a minha mente da melhor maneira possível quando eu entendo o que exatamente eu não sei e, para entender exatamente o que eu não sei, eu basicamente entro num conceito simples, porém muito poderoso, que é justamente na força das perguntas. Porque o ponto central é que clareza é poder. Ou seja, quando eu determino exatamente o que eu quero alcançar, quando eu escrevo, quando eu coloco de forma explícita aquilo que eu quero, porque para que eu possa saber o que eu quero, eu preciso primeiro saber aquilo que eu preciso primeiro entender que aquilo que eu quero é algo que é já conhecido, que é algo já claro para mim. Então, por isso, as perguntas são importantes para que eu possa sair da condição de, vou utilizar a palavra ignorância, ou seja, sair da condição de ignorância para que eu saia daquela condição onde eu não sei o que eu não sei e, a partir daí, então, eu determino as possibilidades. Dentro das possibilidades, eu tomo uma decisão e essa decisão vai me fazer, então, ter clareza de determinar, por exemplo, o que eu realmente quero alcançar, o que eu quero realmente conseguir. E quando isso acontece, eu posso manifestar isso de diferentes maneiras, eu posso escrever, eu posso gravar isso, eu posso dizer para alguém, eu posso demonstrar isso. E nesse momento, nesse instante, é aqui onde, então, eu estou utilizando a minha mente de tal maneira que eu estou determinando o foco para onde eu quero seguir. Mas, então, nesse sentido, nós podemos entender também que a minha determinação, a minha decisão é o meu foco que determina onde eu quero ir e não o medo e não uma crença que me limite e não um pensamento que me tire, de repente, desse foco. Ou seja, é o foco onde eu quero ir que determina, então, que, de alguma maneira, eu tenho clareza com relação ao meu objetivo. Porque, se eu determino ir a algum lugar, alcançar certas coisas, ou alguma coisa, por mais que eu tenha clareza desse destino, não necessariamente esse destino é uma resposta àquilo que eu não sabia que não sabia. O fato é que, se eu ainda não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, não podemos confundir também que, ao tomar uma decisão de que eu vou seguir tal ação, alcançar tal objetivo, que aquilo é por conta de ter um plano, por conta de ter uma estratégia, que aquilo é algo que realmente vai fazer sentido, que aquilo é realmente algo que vai entregar a resposta para os meus objetivos. A ideia central é que eu preciso subir os meus padrões, eu preciso, em inglês, nós chamamos isso de raise the standards, ou expressão, raise the bar. A ideia central é que eu preciso modificar as minhas regras, as regras que eu utilizo que determinam a maneira com que eu penso. Quais são os meus padrões? O grande problema é que nós temos padrões em diferentes contextos, diferentes ambientes, eu posso ter determinados padrões em casa, eu posso ter determinados padrões no trabalho, eu posso ter determinados padrões na minha interação com as pessoas, eu posso ter determinados padrões na maneira com que eu expresso aquilo que eu penso, mas o mais importante é que eu preciso tomar decisões. Ao tomar decisões, uma das coisas que vai realmente acontecer ali, principal, é que eu vou ter, então, uma tomada de ação que vai acontecer logo em seguida. O ponto central é que através de uma lista de objetivos, uma lista de desejos, ao saber aquilo que nós não sabemos, que não sabemos, nós passamos a ter consciência, a passar a ter a consciência, então, nós temos um elemento importantíssimo, que é justamente o fato de que nós trabalhamos algumas necessidades humanas, essas necessidades humanas, elas são basicamente quatro, em grande escala, mas nós podemos colocá-las da seguinte maneira, nós podemos, nós podemos, por exemplo, falar da necessidade humana que tem a ver com a necessidade da certeza, nós podemos falar dessas quatro necessidades humanas da seguinte maneira, a necessidade da certeza, a necessidade também da incerteza, a necessidade do significado ou significância, a necessidade da importância e a necessidade da conexão, nós podemos chamá-la também a necessidade da conexão como a necessidade do amor. quando acontece tudo isso, nós estamos entrando numa escala que, além dessas quatro, nós podemos expandi-las e chegar a outras duas mais. Essas outras duas mais, nós estamos, por exemplo, falando de necessidades que são espirituais, eu diria assim, ou transcendentes, se você preferir. A ideia é que essas duas necessidades espirituais, elas têm a ver com a necessidade de crescimento e de contribuição. De nada adianta somente você crescer espiritualmente se você não fizer contribuição. Porque na junção do seu crescimento espiritual ou transcendente ou da sua contribuição, o que você está fazendo ali naquele momento é unindo essas duas necessidades num princípio e num padrão específico que, na verdade, é de um crescimento moral. Além daquele modelo simplesmente filosófico do que seria moral. Eu acho que aqui nós chegamos a um entendimento muito amplo, porém, eu diria bastante condensado de alguma maneira também com relação a alguns princípios de como nós podemos entender essa ideia de usar a nossa mente. Usar a nossa mente tem a ver com nós podermos alcançar certos tipos de situações onde nós podemos por exemplo controlar a nossa mente não só a partir de determinar modelos mentais diferentes mas também a partir da ideia de que nós podemos identificar elementos que são precisamente elementos que eu vou chamar aqui agora de atributos ao invés de simplesmente dizer elementos talvez vai ficar muito vago dizer elementos mas atributos que me permite de alguma maneira identificar ali quais as características dos meus padrões de pensamento porque pensamento gera sentimento que gera comportamento a maneira com que eu estou tendo consciência do meu ambiente do contexto onde eu estou vai contribuir diretamente na maneira com que eu vou interagir com esse mesmo ambiente então além dessa ideia do ambiente nós temos um outro aspecto que existem alguns níveis que nós chamamos até dentro da programação neurolinguística de níveis neurológicos o que acontece principalmente com relação a isso é que às vezes quando nós estamos falando por exemplo e aqui eu acho que é uma coisa importantíssima é o seguinte nesse nível de ambiente nós trabalhamos uma das coisas que talvez seja centrais quando nós estamos falando de usar nossa mente que é ter essa consciência de onde eu estou de quando as coisas estão acontecendo eu estou aqui nesse momento num ambiente onde eu tenho luzes eu tenho câmeras eu tenho computador eu tenho material à minha volta mas ao mesmo tempo eu tenho carros passando na rua eu tenho ruídos acontecendo e então esse ambiente me traz as possibilidades de oportunidades mas também de limites no meu ambiente na minha estrutura o que é o limite que eu tenho e quais são as maneiras com que eu vou interagir com esse limite a partir daí então eu começo a criar uma consciência daquilo que eu não sei que eu não sei ou seja isso aqui é controlado até agora porque então por ser controlado eu estou estabelecendo limites onde eu estou quando está acontecendo depois um outro elemento tem a ver com um outro nível tem a ver com o comportamento o nível de comportamento é justamente onde quais são as minhas ações quais são as minhas reações isso determina o meu padrão de pensamento consequentemente a maneira com que eu vou me comportar a maneira com que eu vou me expressar o que está me acontecendo né então como eu me comporto a ideia central é que a pergunta que eu faço aqui é o que então nesse sentido quando eu pergunto o que eu estou determinando então o nível de comportamento o que está acontecendo como você está reagindo mas a ideia é que o como também está associado a um outro nível porque num nível superior nós temos o nível de capacidade ou nós podemos chamar o nível de habilidade nesse nível de capacidade nível de habilidade o que está acontecendo principalmente é que eu estou determinando a direção ou a estratégia com relação àquilo que eu estou experienciando estou experimentando basicamente tem a ver com o nível da ação do fazer então lembre-se que nós estamos falando aqui o seguinte no exemplo é como todo esse ambiente né essas oportunidades os limites estabelecidos frente aos comportamentos que eu estou tendo a maneira com que eu estou me expressando como os meus padrões de pensamento como a maneira que eu estou utilizando a minha mente está obviamente sendo determinada não só a ideia de que agora eu sei exatamente o que eu não sabia antes né eu estou começando a ter consciência mais ampla então eu tenho certas estratégias ou seja eu tenho certas habilidades certas capacidades eu estou fazendo essa transmissão em português quando eu falo em português eu tenho que fazer uso das minhas capacidades linguísticas em português para poder expressar-me de acordo com a maneira com que eu estou pensando da mesma forma eu preciso buscar as habilidades para que eu possa interagir com o ambiente dentro desse conjunto de comportamentos que eu quero utilizar de maneira consciente alguns desses comportamentos e dessas capacidades são inconscientes essas capacidades estratégias eu diria até inconscientes são aquelas que me levam a ter para esse nível de comportamento as estratégias que eu vou utilizar num nível acima ainda do nível de capacidades e habilidades nós chegamos no nível que nós comentamos hoje que é o nível de crenças e valores é quanto eu me dou permissão frente à aquela crença frente à aquele valor que eu tenho é quando eu respondo à pergunta por quê por que eu acredito nisso por que eu faço isso por que é a pergunta central basicamente aqui nós estamos buscando ou permissão ou motivação para alguma coisa então de repente eu me encontro fazendo ou pensando alguma coisa se eu me encontro fazendo alguma coisa muito provavelmente isso é produto de algum pensamento que me levou a estimular a fazer aquilo portanto então encontrei um ambiente que tinha alguma oportunidade ou que estava me limitando de alguma maneira então eu estava ou fugindo da dor daquele limite ou buscando prazer do que aquilo me trazia e a partir daí eu passei a me comportar daquela maneira então aqui eu tenho as minhas ações ou reações então se eu encontro numa situação de perigo a minha reação pode ser de fugir de evitar a dor que aquele perigo pode trazer e a partir daí então eu vou correr a minha ação é sair correndo e eu só vou sair correndo se no meu nível de capacidade eu tiver condições de fazer aquilo e nesse momento que eu saio correndo eu começo a disparar elementos conscientes e inconscientes sendo eles principalmente elementos estratégicos pra onde eu vou correr pra evitar a dor desse perigo e aí eu posso me fazer a pergunta por que eu estou fazendo isso? eu posso dizer não, porque eu sei que se eu ficar isso vai acontecer então nesse nível de crença eu acredito que se eu ficar isso vai acontecer você sabe como você sabe então essa seria a pergunta como você sabe? ah, é porque se eu ficar certa coisa vai acontecer ou seja a coisa perigo então eu me dou a permissão de acreditar que aquilo poderá poderia ou irá acontecer desde a minha perspectiva mas não necessariamente aquilo é algo que está acontecendo ou que necessariamente vai acontecer aqui se entrar no aspecto das possibilidades das probabilidades nós estamos falando exatamente de por que que eu estou fazendo e me comportando de tal maneira quando eu respondo essa pergunta eu faço uso da minha capacidade mental para sair daquilo que eu não sei e ter consciência dessas coisas que eu não sabia que não sabia no nível superior ainda nós alcançamos então um nível chamado nível de identidade esse nível de identidade ele é o nível da missão o senso do quem sou eu o senso do eu então a resposta que eu estou buscando é para a pergunta quem quem é você então eu sou fulano quando eu falo eu sou o Fábio eu estou me associando a a imagem a ideia do Fábio do que o Fábio representa para mim então quando eu tenho um nome esse nome ele está atrelado atribuído a um nível de identidade quando eu estou desassociado ao meu nível de identidade de alguma maneira eu estou desassociado também de um propósito de uma missão quando eu não sei exatamente qual o meu objetivo qual a minha missão eu crio uma dissociação de identidade e aí eu na verdade não sei quem eu sou não sei o que eu estou fazendo quando eu falo eu não sei o que eu estou fazendo não é você falar eu eu quem identidade fazendo ou seja fazendo o que aí vem a pergunta então aqui nós estamos falando de comportamento então é a identidade e o comportamento se elas não estão alinhadas eu não sei qual a minha missão eu não sei quem eu sou não sei nem porquê ah não sei porquê bom então porquê é a resposta para o seu nível de crenças quais são as crenças que você tem que te leva a fazer aquilo que você tem como missão você ao buscar esse alinhamento você está ampliando potencialmente a maneira de utilizar a sua mente utilizar a tua capacidade mental num outro nível um nível ainda mais acima nós estamos falando do nível de que é chamado normalmente de afiliação que é o que nós estamos nós conhecemos mais como um grupo de de pertencimento de quando você está somando forças quando você está em um grupo qual grupo você pertence qual tribo você faz parte você por exemplo está aqui agora e que tribo é essa que grupo é esse então quando você se vê eu e o grupo eu e o grupo nós estamos desassociando a imagem a identidade de um de um de um grupo quando você se vê junto ao grupo você está trazendo a tua identidade o senso de eu a tua missão e você encontra a tua missão somada forças ao grupo portanto então faz sentido você estar aglutinado estar em um grupo então você faz parte daquele grupo e ao mesmo tempo que você ao fazer parte daquele grupo você vai passar a sentir-se como pertencente daquele grupo esse é o nível de afiliação a ideia central é que se não há um alinhamento você por mais que tenha essa percepção e clareza de quem você é você não algumas algumas estratégias e alguns objetivos eles podem passar pela necessidade de trabalhar de uma maneira colaborativa trabalhar em grupo se isso não acontece nós estamos falando então de um próximo nível que é o nível de espiritualidade no nível de espiritualidade nós estamos falando de visão e propósito além da missão é uma visão maior isso vai aproximar você do elemento ser quem você sai lá do ambiente presente do teu ambiente onde você está aqui agora com relação ao teu objetivo essa é a diferença onde nós saímos do presente do ter alguma coisa de estar no ambiente eu tenho as câmeras aqui eu tenho você assistindo aqui eu tenho o áudio gravado eu tenho a preocupação aqui com com as luzes com o conteúdo com essa interação com o meu comportamento a minha ação minha reação aquilo que eu acredito acredito ser isso algo realmente de valor ou não qual a minha missão quem eu sou faço parte de um grupo você é minha tribo a maneira com que eu estou expressando o nível de entusiasmo que eu vou passando com relação a minha expressão e vou medindo isso pensando numa estratégia onde eu necessariamente busco talvez utilizar isso num contexto onde esse nível de expressão faça sentido mas quando nós chegamos numa visão num propósito num nível espiritual num nível mais amplo nós estamos voltados já à ideia do ser porque aqui nós estamos buscando por exemplo quem mais ou seja será que é só eu o meu pensamento usar a minha mente suficiente para deixar de saber aquilo que eu não sei e passar a saber ou seja tudo aquilo as coisas que eu não sei que eu não sei eu vou encontrar respostas somente quando eu alinhar todos os níveis ambiente comportamento capacidades crenças valores identidade talvez não talvez aqui o que pode me conectar é algo mais então quem mais e aí é onde nós encontramos por exemplo a nossa relação com Deus ou a nossa relação com a divindade ou com a maneira com as nossas crenças em quem mais algo maior não a crença não a crença necessariamente de que se eu fizer tal coisa aquilo vai acontecer por conta de uma experiência passada porque é assim que eu fui criado é assim que eu penso é assim que a sociedade pensa enfim não algo além ou seja o propósito e aí isso tem a ver com a humanidade com o universo com uma visão que vai além quando eu começo a observar a natureza talvez de repente quando estamos falando de responsabilidade social elementos que vão além dessa percepção muitas vezes muitas vezes não é enxergado como espiritual como nível espiritual e não talvez simplesmente com um nível de legado qual que é o meu propósito de vida o que eu vou deixar como legado bom espero que você tenha acompanhado aqui que você tenha gostado de todo esse conteúdo que eu preparei e que eu fiz com todo com todo o zelo de tal maneira que eu pudesse aqui transmitir essa informação da melhor maneira possível ou seja muitas pessoas elas são capazes de motivar-se por exemplo para fazer coisas que são agradáveis outras elas também conseguem se motivar para fazer coisas que não são necessariamente agradáveis aos seus olhos ou a sua percepção mas isso não quer dizer que não seja agradável para elas porque nós falamos ao início as pessoas buscam o prazer ou buscam evitar a dor nesse sentido a pessoa que por exemplo se motiva para fazer alguma coisa agradável elas criam imagens mentais de estar elas ali de estarem elas ali fazendo coisas agradáveis de se sentirem cativados motivados envolvidos com relação àquilo que elas imaginam aquilo que elas visualizam então elas começam a fazer então na realidade se a gente se a gente quiser se nós quisermos nos motivar seja positivamente ou negativamente basta com isso pensar que aquilo é realmente atrativo o suficiente independente se nós gostarmos ou não mas que aquilo é atrativo o suficiente para que a tua mente comece a colocar atenção então aí nós começamos a criar uma estratégia nós começamos a identificar o ambiente o contexto as nossas crenças começam a ser determinadas com relação àquilo que eu quero alcançar e logo aquilo é alcançado então usar a mente é algo que nós fazemos o tempo inteiro mas não necessariamente nós fazemos isso de maneira consciente ou controlada e aí as suas as suas as suas as suas as suas as suas Obrigado.